A Record, ela é, a Record TV Goiás, ela é a preferida dos goianos, ela é a TV do coração dos goianos. E o balanço geral? O balanço geral, ele entra na casa das pessoas na hora do almoço, né? Começa na hora do almoço e se estende ali até a hora da venenosa, que já é início de tarde. Mas é agora, na hora do almoço, eu tô aqui num apartamento na região central de Goiânia. E como a Record tem história aqui também no centro de Goiânia, quantas vezes ali a Record fazia aquele movimento. A Record, que é pioneira no jornalismo comunitário em Goiás, fazia aquele movimento e faz até hoje no centro da capital. A Record que entra na casa das pessoas na hora do almoço e assim era na minha, viu, Olores? É ainda e era. Desde criança, eu sou uma pessoa que eu sempre digo, né? Eu acompanhava a Record, eu era telespectador da Record e agora também eu sou colaborador, além de telespectador. Desde o tempo do Goiânia Urgente, né, Olores? Eu mesmo acompanhei seu início de carreira lá no Goiânia Urgente, coisa aí de 20 anos atrás. Então, a Record vem crescendo, mas nunca deixou de ser essa TV ali do convívio dos goianos, a TV querida pelos goianos. E eu tô na casa de uma família aqui, a família da Ana Paula, que inclusive, o pessoal é fã da Record. Inclusive, na hora do almoço mesmo, eles não perdem o balanço geral. E a gente chega todos os dias levando informação, levando entretenimento, levando ajuda, levando a história do povo goiano. Olha só o que que ela fez aqui na casa dela, preparou pra receber a gente. Inclusive, rapaz, tá cheirando o almoço aqui, eu acho que daqui a pouquinho eu vou almoçar com a turma aqui. Tá cheiroso o almoço. Mas ela fez um bolo, olha só. Tem aqui o bolo maior, a gente vê até, inclusive, aqui um parabéns, Record TV Goiás. Tem o Oloares, tem o Cláudio Silvério do Esporte e tem aqui, ó, de Venenosas aqui, a Jaqueline e tem também a Débora Lira, juntas aí com a Cobra Nini. Inclusive, foi aniversário da Débora Lira, né, ontem. Hoje é aniversário da Jaqueline. Ana Paula disse, inclusive, que o bolo é pra elas, pra comemorar também o aniversário. E aí tem brigadeiro, tem bolo e tem família. A família tá aqui, ó, toda reunida aqui na sala. Como eles fazem aí todos os dias? O pessoal se reúne pra ver o balanço geral, pra ver a Record TV Goiás e se vê. Porque é muito importante isso, Oloares. O diferencial da Record, que depois todas as emissoras correram atrás pra tentar fazer igual, é que os goianos, eles se veem na tela da Record. Não é só o artista que tá lá e tal, o jornalista levando a notícia. Os goianos, eles se veem na tela da Record. E eu vou sentar aqui com a turma aqui, vou conversar, tá aqui comigo a Ana Paula. Ana Paula, boa tarde. Boa tarde, Branquinho. Obrigado por ter, muito obrigado por ter recebido a nossa equipe aqui na sua casa. A gente sabe que a gente entra todo dia aqui, mas agora é presencialmente, né? Oficial. Pela TV a gente entra. Hoje é presencialmente, muito obrigado por ter recebido a gente. Eu queria que você apresentasse sua família, que tá aqui, todo mundo. E falasse também sobre, né, como é que vocês viraram, né, fãs da Record TV Goiás, Ana Paula. Então, assim, a gente, nós somos, né, telespectadores, desde muitos anos, desde a época da Raquel Azeredo, né? Aí a gente vem acompanhando essa trajetória da TV Record e tudo. E a Record entrou na minha vida, assim, de uma forma muito especial há 18, 16 anos atrás, mais ou menos, quando as minhas meninas eram bebês. As gêmeas. Isso. Natália e Nicole. Nicole, isso. E a Record tinha... Eu não me recordo se era um quadro, o que que era, que eles faziam doação de fralda. E eu pegava todo mês dois fardos de fralda. Às vezes sobrava, eu pegava até três fardos. E as meninas tinham alergia? Tinha alergia à fralda de pano, alergia à fralda cara, e essa fralda... E essa que você ganhou não deu alergia? Não dava alergia, de jeito nenhum, não dava alergia. Era uma fralda mais barata, fabricada em Goiânia, e não dava alergia. Tanto assim que era abençoada. E aí, desde então, vocês... A Record ficou como a TV oficial aqui da família? Sempre, sempre, sempre. Sempre foi. Né, que nós assistimos do Jornal da Manhã até Gênesis. Mas, nasci só fazendo porque tem que levantar cedo pra trabalhar. Aí não aguenta, né? Aí não aguenta. Mas, assim, ninguém tira. Minha mãe mesmo, ninguém tira ela de casa na hora da novela. Não precisa querer. Vai do jornalismo, né? E vale a gente lembrar que a Record TV Goiás tem a maior programação jornalística dentre as TVs abertas, né? Aqui do estado. E aí vai até a hora da novela? Vai, até a novela. Até assistir Gênesis ali, tá? É. Aí eu, mas o meu esposo eu já faço. Não adianta querer assistir nada na hora da novela, porque esse horário, né? E aqui é o seguinte, o esposo gosta do esporte. Isso. A mamãe aqui, a dona Maria Badia, gosta de assistir tudo também. Depois que almoça, ela vai pro quarto dela ali, acompanha a programação toda. As meninas também assistem, mas agora estão estudando, né? Tem que manter o foco aí, porque querem... Estão no terceiro ano, inclusive aí, estão na época de estudar. A senhora também assiste? A jornalismo. Todo mundo assiste o jornalismo da Record TV Goiás e é assim, né? A Record é a preferida dos goianos. É a TV que entra aí na casa das famílias e assim é há 30 anos. E assim vai ser ainda por muitas outras décadas.